Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, é Páscoa! Feliz Páscoa pra todo mundo e a gente vai fazer um desafio muito, 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 muito legal em homenagem à Páscoa. Quem aí não caça ovos na Páscoa? Eu não, eu não, porque minha mãe só me entregava assim e falava, você jura? É, ela falava, toma esse ovo. Nossa, a minha infância inteira, meus pais faziam os patinhas e eu ia lá e pegava ovo. Que inveja! A verdade é que eu só queria o mesmo ovo. Se os pais de vocês não fizerem isso, cobrem, tá? A verdade é, eu só quero o ovo pra eu comer, gente, o brinquedinho pra brincar e pronto, entendeu? Hoje vai ser um caça-ovos diferente. Não teremos as patinhas porque ninguém aqui vai ter dica. Por quê? Porque é um desafio. Se for um desafio que tiver dica, não é um desafio, não é mesmo? Então o que vai acontecer? Cada um de nós terá dois minutos pra encontrar a maior quantidade de ovos. Porém, tem ovos deste tamaninho, tem ovos gigantes. E aí os ovos gigantes são mais fáceis de encontrar e aí você vai pensar, nossa, eu vou pegar o maior porque aí eu vou me dar melhor. Não, porque cada ovo tem um ponto. Então, depois dos dois minutos, a gente vai contabilizar. E vai somar. Exato. E quem... Então faz todo sentido. E quem fizer a maior quantidade de pontos, leva todos os ovos pra cá. Todos os ovos? Todos os ovos que pegar, né? Ah, tá. Ah, tô achando que tá de graça assim. Eu achei que eu ia levar tudo. Ah, não. Mas tá bom, você só... E aí o que eu vou fazer? Então eu vou me comprometer a pegar muitos ovos pra eu poder ter muitas chances de ganhar do Arthur. Exatamente. Ah, não vai ganhar. Sempre quando ela fala que ela vai ganhar é de mim. Ah, esse casal. Eu vou. BR, briga de casal, eu acho. Nossa, boca. Enfim, galera, o que vai acontecer? Primeira rodada, quem for o primeiro a sair, os outros escondem os ovos. Pra não ser injusto. Tá bom. Fechou? Fechou. Então bora, ó. Já vou mostrar aqui. Temos quem? Muitos ovos. Tem muito ovo, gente. Muito ovo mesmo. E aqui tem a listinha com quanto vale cada ovo. Então, é literalmente correr muito, procurar e eu já aviso. Quanto menor, maior o número de pão. Por quê? Mais difícil de encontrar, né? É verdade. Obviamente. Uma dúvida, uma dúvida, mãe. A gente tem que procurar em toda a casa. Toda a casa. Toda, sem exceção. Tem dois minutos. Essa casa é gigante. Nossa, é muito grande aqui pra gente ficar com isso. Ai, mas tá bom. A gente vai conseguir. Então, galera, antes de tudo, não esqueçam do quê? Do seu like de Páscoa. Nosso presente de Páscoa é o quê? O seu like. É. O seu comentário pra gente saber o que vocês estão achando desse grupo. Verdade. O que vocês querem que a gente grave pra vocês. E se inscrever nos canais, que é muito, 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 muito importante. Então, bora? Vamos tirar dois... Para o import. Dois ou um? Isso, dois ou um. Pera. Dois ou um pra ser o primeiro a esconder e os outros escondem. Beleza. Calma, calma. O primeiro a esconder e os outros escondem. Essa mina tá franquia. O primeiro a procurar e os outros escondem. E os outros escondem, tá? Dois ou um. Dois ou um. O primeiro a procurar é o Arthur e a gente esconde. Isso. Para o import. Treze. Já. Três. Ímpar. Então... Eu ganhei. É, você é a segunda. Então eu sou a segunda e você é a terceira. Então agora a gente esconde os ovos. Arthur, deita aí de costas e fica de costas que a gente vai esconder. E dorme. Porque agora é isso que... Ó, eu vou colocar aqui dois minutos. Calma. Dois minutos. Você se prepara. Quando eu der o play, você corre. Dois, três e foi. Um. Ai, como é que eu abri isso, meu Deus do céu? Ai, deixa eu falar. Gente, eu não vou achar nada. Meu Deus. Estou muito ruim. Também. Oi, gente. Muito ruim. Não sei se é porque eu sei, mas eu estou vendo uns. Quê? É. Não, não é possível. Ai, achei um. Ai, meu Deus. Nossa, finalmente, né? Você parece burro. É. Um e vinte. Meu Deus, que dificuldade. Eu não sei como é que eles são, por isso que eu amo. Ah, bom. Nossa, o que você vai botar aqui? Já acabou, já. Não, tem 47 segundos, filho. Nossa, senhora. Você tem bastante tempo ainda. Calma. Só vai. Gente, eu não sei mais. Achei. Jesus. Achei outro. É muito cego, velho. Vinte e oito. Aqui. Achei outro. Não é possível. Amiga, ele vai muito bem, porque ele está achando só pequenininhos. É o mais difícil. É o mais difícil de encontrar, encontrando os menores. Três, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Amiga, ele vai ser melhor do que todos nós, eu te garanto. Ele achou muito pouco pequeno. Sabe o quê? Ele achou todos pequenos. Gente, todos? Não sei se todos. Vamos calcular agora, vamos contar. Meu Deus. Vamos lá, Arthur. Depois a gente vai ver quantos. Vamos lá. Foi um desse, grande. Caixa. Caixa foi um. Passou quita. Ih. Meu Deus, eu estou chocada. Ai, que ódio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, eu estou com raiva. Só? E você passou pequenos féis. Elas sentaram escondendo nos piores lugares, tipo assim, no cantinho de qualquer coisa. Não, mas a gente não era muito visível. A gente deixou visível. Você não fazia isso pra ele também. Você ficou na frente do negócio de sabão massivo. É verdade. Nossa, mas é muito pequeno o negócio desse. Não dá pra ficar chegando fácil assim. Vai, próximo. Ó, a Carolzinha foi lá embaixo buscar não sei o que, que dá conta que é da vida dela. E nós já vamos esconder, porque ela já era a próxima. É que eu tenho que achar alguns pequenininhos e reesconder os outros. Vamos lá. Tá, vamos reesconder. Porque ela não pode saber, ela não vai achar. Achei um aqui. Vou deixar ele. Isso, já pega ele pra gente poder esconder e vamos. Ó, eu sei que tem uns aqui no quarto. A gente precisa de tirar. Tem um aqui. Vai tirar todos? Vamos tirar e já reesconder. Ó, a outra filha vai me esconder também. Ai. O Arthur que passou mil vezes aqui. Ai, não ia achar aí atrás, gente. Não ia. Vou tirar esse daqui, porque foi eu que escondi e ela viu. Nossa, eu sou alto, vou ouvir. Aí eu vou botar um dentro da caixa. Vai ser muito alto, será? Olha o que tem. Vou botar um aqui dentro, ó. Vou botar um aqui dentro, porque ela nunca vai pensar em olhar aqui. Olha o que vem. Aqui, ó. Vamos colocar uma aqui dentro. Então agora é minha vez. Eu acabei de subir. Já escondemos tudo. Enquanto isso, eles já esconderam. Beleza. Ó, o timer já está aqui. 3, 2, 1, vai, Ando. Ai, meu Deus. Eita. Um. Ódios. Eles estão indo nos mesmos lugares. Por que você acha que a gente é trouxa? A gente acha que a gente é trouxa. A gente dá dica também, doida. Ai, meu Deus do céu. Tô nervosa. Um minuto e trinta e nove, já se passaram. Ó, ó. Meu Deus do céu. Tô nervosa. Ah! Ah! Um minuto e... Eu quero sair. Ódio. Meu Deus. Um minuto que falta. Só falta um minuto. Tô nervosa. Ai, não, eu não sei. Eu não sei pra onde ir. 50 segundos. Pra carol... Que ódio. 38 segundos. 18, 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pe, 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 pe. Ó, fui bem. Foi bem pra caramba. Não gostei. Não vi verdade em vocês. Vamos lá. Fazer a contagem. Carol. Tô muito chateada. Já sinto que pegue. Carol. Paçoquita. Moranguinho. Lacreme. LOL. Hello Kitty. Patrulha. Carros. Um, dois, três, quatro. Alvinhos. Alça, cobra. Levante-se, mulher. Vocês esconderam? Já. Ai. Timerzinha. Cadê o timer? Ai, gente, tô preocupada agora. Eu lá. Dois minutos. Valendo. Vai. Tem, 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 tem. Achei uma bolinha aqui. Merda. Ai, tem aqui. Meu Deus do céu, a bola ali atrás, mas tem como pegar, vai perder muito tempo. Ai. Ai, louco. Tô comendo um ovo grande, gente. Ai, vai. Ai, eu não consigo enfiar, vou pôr aqui. Outro ovinho, graças a Deus. Eu tenho que cuidar dos ovinhos pequenos. Ih, ih, ih. Opa. Opa. Dois, dois ovos. Pequeninos. Saiam. Feios. Ai, gente. Tá bom. Saiam. Saiam. Ódio, ódio, ódio. Quinta segundos. Ai, mais um. Olha aqui. Dez, nove, oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fé. Agora leva pra sala que a gente já vai fazer a contagem de todo mundo junto pra ver quem vai levar os seus ovos pra casa. Então, galera, estamos aqui. Eu acabei de fazer a somatória. Tá tudo aqui, ó. Cacau, caixa, a gente tinha os valores. E aí, tá tudo aqui. Arthur Bicalho somou 670 pontos. Foram 600 pontos, mais 50, mais 70. Ah, tá bom. Carol somou 780 pontos. Foram 400 pontos de ovinhos, mais 60, mais 80, mais 80, mais 40, mais 70, mais 50. Você foi boa, hein? E Dani diz, somou 710. Não. 500, mais 80, mais 20, mais 80, mais 80, 710. Eu achei que eu tinha ganhado. Primeiro lugar. Ah, vou ficar com todos os ovos. Já era dela mesmo. Graça. É, mas eu ia dar pra vocês. Mas eu não queria. Eu só não perdi o ovo. Você falou que eu queria. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Páscoa. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Eu não gostei desse vídeo, porque eu achei que eu... E eu te dou um ovo pra você levar pra cá já, tá? Não, ela vai dar pra mim. Eu dou. Ela vai dar pra mim. Não vai, não vai, não vai.